Olá, bom dia. Eu sou Daniele Popov, o repórter NBR está no ar com as notícias do governo federal desta quinta-feira, 28 de julho. A inadimplência dos consumidores e também das empresas reduziu no mês de junho, segundo o Banco Central. Vamos saber os detalhes com o repórter João Pedro Neto. Oi, João Pedro, bom dia para você. Oi, Daniele, bom dia para você também, bom dia a todos. Olha, o percentual de inadimplência no país, como você falou, caiu de 3,7% do total de operações financeiras para 3,5% entre maio e junho deste ano. Entre as famílias, essa queda foi de 0,2% no período. Já entre as empresas, no segmento das empresas, essa queda foi de 0,3% entre maio e junho deste ano. Esse foi o primeiro recuo em um ano. Um outro dado divulgado pelo Banco Central mostra que os consumidores começam a retomar a demanda por crédito no país, conforme a economia vem ganhando força. Segundo o órgão, as concessões de crédito cresceram 4,2% entre maio e junho deste ano. No recorte das empresas, o resultado é ainda mais favorável, um aumento de 7,3% no mesmo período. Segundo o Banco Central, as concessões de crédito cresceram mais nas modalidades com recursos direcionados, em que há financiamentos e empréstimos subsidiados ou com taxas reguladas, como é o caso das operações para compra da casa própria. Com esses avanços, o total de crédito no sistema financeiro chegou a 3,1 trilhões de reais em junho deste ano, que é o equivalente a 51,9% do PIB, o Produto Interno Bruto Brasileiro. Olha, Daniele, falando ainda sobre a economia do país, ontem, depois de se reunir com o presidente em exercício, Michel Temer, o presidente da Petrobras confirmou mudanças no controle da BR Distribuidora, empresa controlada pela estatal e que atua na comercialização e distribuição de combustíveis pelo país. Segundo o Pedro Parente, será adotado um modelo de gestão compartilhada na distribuidora. Vamos ver na reportagem. O presidente da Petrobras explicou que na reunião foram discutidos os detalhes da operação de venda de parte da BR Distribuidora, empresa controlada pela Petrobras e que atua na distribuição e comercialização de combustíveis pelo país. A expectativa é que a transação seja concluída no primeiro trimestre de 2017. O eventual parceiro, ele ficaria com 51% e nós com 49% e no capital total, a gente ficaria com a maioria, um número aí que pode ser entre 60% e 75% do capital total. Pedro Parente afirmou que outras iniciativas fazem parte do plano de desinvestimentos e venda de ativos da empresa. Entre as ações está a venda da Liquigás, companhia controlada pela Petrobras e que atua na comercialização de gás, tanto para uso doméstico quanto para as indústrias. Segundo o presidente da Petrobras, a meta é deixar de investir um total de 15 bilhões de dólares entre 2015 e o final deste ano. Nós estamos mantendo a nossa meta de 15 bilhões de dólares de iniciativas de parcerias e desinvestimentos entre 2015 e 2016, como no ano passado fizemos cerca de 900 milhões de dólares. Nós então temos um a realizar até o final deste ano de 14,1 bilhão de dólares. Bom, falando hoje aqui do Palácio do Planalto, agora pela manhã o presidente em exercício Michel Temer se reúne com o presidente da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, João Martins da Silva Júnior. Esse encontro está marcado para as 11 horas da manhã aqui no Palácio do Planalto. Na parte da tarde, Michel Temer se reúne com Evandro Guimarães, presidente executivo do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, o Ético. Depois, na sequência, o presidente em exercício Michel Temer tem uma audiência com o presidente do SBT, o Sistema Brasileiro de Televisão, José Roberto Maciel. E às cinco e meia da tarde, no último compromisso previsto por enquanto na agenda de Michel Temer, está um encontro com o ministro das cidades, Bruno Araújo, aqui no Palácio do Planalto. Daniela, voltamos com você. Obrigada, João Pedro. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Em junho, o setor agropecuário teve o melhor desempenho na geração de empregos. Foram abertas mais de 38 mil vagas no setor. A informação é do Ministério do Trabalho. Oito estados fecharam o mês com saldo positivo. Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Acre, Piauí, Amapá e Maranhão. Em contrapartida, foram fechados no mês passado 91 mil postos de trabalho, a maior parte em São Paulo. Apesar da retração, o número é menor que o registrado em junho de 2015. E os projetos das áreas econômica e fiscal, considerados prioritários pelo governo, foram debatidos pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Entre os temas tratados no encontro está a votação da proposta de emenda à Constituição, que coloca um limite no crescimento dos gastos públicos. O ministro da Fazenda defendeu a medida. Concordamos que isto é absolutamente essencial para não só o ajuste fiscal, mas a restauração da confiança de consumidores e empresários na economia, visando que os investimentos voltem, visando a volta do emprego e da renda, que é a prioridade nacional. Para isso é necessário o ajuste fiscal, para isso é necessário que se estabeleça uma previsibilidade da evolução das despesas fiscais e da dívida pública nos próximos anos. E nós temos prioridade na agenda econômica apresentada pelo governo, pelo governo Michel Temer e pelo ministro Henrique Meirelles. A PEC do teto dos gastos tem um cronograma que é bastante factível. Nós temos toda a condição de entrar no mês de outubro com a comissão especial votando a proposta e durante o mês de novembro, no máximo, votar essa matéria no plenário. Ainda sobre a agenda de votação da Câmara, Rodrigo Maia disse que a ideia é levar para o plenário a renegociação da dívida dos estados já na primeira semana de agosto. Todos os estados têm interesse, porque a situação da maioria dos estados é muito ruim. Então, acho que é importante para todos os estados, inclusive dos partidos governados por partidos de oposição, que possam colaborar com essa matéria. O ministro e o presidente da Câmara também falaram sobre o programa criado em janeiro para a repatriação de recursos enviados ao exterior e que não foram declarados pelo contribuinte. Com o programa, eles teriam que pagar 15% de imposto e mais 15% de multa para trazer esse dinheiro de volta. Assim, o governo conseguiria arrecadar mais impostos, gerar mais receitas e ajudar a atingir a meta fiscal deste ano. A conclusão que chegamos é exatamente de que esse assunto não deve e não tem condições de ser discutido no momento. É importante enfatizar a estabilidade das regras para que os contribuintes possam fazer a regularização o mais rápido possível. As dúvidas que existirem estão sendo e estarão sendo esclarecidas pela Secretaria da Receita Federal. A pedido do governo de Mato Grosso do Sul, o Ministério da Justiça autorizou que homens da Força Nacional de Segurança prorroguem por mais 30 dias o apoio às ações da Polícia Militar em área de conflitos agrários em Caarapó, a 260 quilômetros de Campo Grande. O confronto entre índios e fazendeiros resultou, no mês passado, na morte do agente de saúde indígena Clodione Aquileu Rodrigues de Souza, de 26 anos. Outros seis índios, entre eles um adolescente, foram baleados na ocasião. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 10 da manhã, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! Tchau!